Pelo menos 10 ou 15 famílias que moram numa viela que dá acesso à Avenida Minas Gerais, aqui na Vila São João. Fica pertinho da Vila Galvão, até por isso muita gente acaba se confundindo se aqui não é Vila Galvão. Mas pra esclarecer o pessoal de casa, que inclusive tá vindo aqui pra fazer doações, aqui se chama Vila São João. Vamos conversar então com o prefeito de Senador Canedo, Fernando Peloso, que já tá aqui. Prefeito, a gente sabe que essa área aqui fica ali do ladinho de um córrego é realmente muito perigosa. Algumas casas aqui são casas de invasão, mesmo assim, qual é a responsabilidade da prefeitura diante de tudo isso? O que vocês pretendem fazer? Boa tarde. Boa tarde, Natália. Diante da vida, a responsabilidade é toda nossa, né? O que a gente fez aqui? Muito sério o que aconteceu. Nos unimos, o corpo de bombeiro, a prefeitura, a secretaria de infraestrutura trouxe o caminhão pipa, já está lavando aqui o barro, né? A secretaria de assistência social, aqui a primeira dama, já serviu a alimentação agora. Vai disponibilizar uma escola ou cimeio pra abrigar as famílias que optarem por sair já daqui. A diretoria de habitação já está também cadastrando ou levantando esses nomes pra gente dar um destino seguro pra essas famílias. É a segunda vez que isso acontece com essa gravidade, segundo os moradores, isso aconteceu em 87. A água chegou a cobrir completamente algumas casas. Graças a Deus não houve perdas de vidas, né? Exceto o proprietário dessa casa que perdeu, ele é carroceiro, perdeu o cavalo, né? Então a gente vai fazer essa força-tarefa pra dar todo o suporte pra essas famílias e evitar que isso volte a acontecer e evitar que coisas piores aconteçam. Então, prefeitura, concorso de bombeiros, estamos criando a defesa civil, estamos em processo de implantação, né? O coronel Washington tá aqui com a gente, meio ambiente, o secretário Adriano, o presidente Adriano tá aqui. A gente já, semana passada, já instituiu, vou assinar o decreto pra criar a defesa civil. Já vai entrar em ação cadastrando essas pessoas, tá? Pra ser necessário fazer a retirada deles daqui pra um lugar onde eles optem, né? Mais seguros. Agora, são 15 pras 2 da tarde, a sensação que a gente tem aqui é de que é quase 6 horas da tarde, porque o tempo fechou, tá bem escuro mesmo e é claro, tem muita chuva por aí. Não é chuva, isso é chuva demais, a gente já percebe aqui, inclusive, que começou a chuviscar. Alguém da prefeitura vai ficar aqui, prefeito, por conta dessas famílias? Porque a gente sabe que nesse momento muita gente reluta em sair da casa, apesar de ser mais seguro, enfim. Como é que vai funcionar esse trabalho a partir desse momento? Sim, Natália, a nossa equipe de assistência social, os assistentes já estão aqui e é o que a gente falou, a gente vai trabalhar em conjunto com as famílias, não é simplesmente chegar e retirar. Vamos disponibilizar a escola, o CIMEI, pra aquelas que optarem, toda a estrutura que for possível a prefeitura oferecer de forma consensual com eles, nós vamos estar disponibilizando. A centro social, alimentação, a parte da segurança, a CINFRA já tá aqui fazendo a lavagem do barro, né? Então a prefeitura pretende dar todo esse suporte enquanto a situação não for resolvida. Com certeza, a gente tem visto o seu trabalho aqui, o prefeito já com muita gente aqui colaborando, corpo de bombeiros, defesa civil, enfim. Todo mundo que é necessário aqui neste momento, viu, Silvie? Eu até tinha pedido pro Zeca colocar aí o telefone das pessoas aqui pra receberem doações. Precisam de cama, roupa, comida, às vezes uma ajuda em dinheiro também. A prefeitura faz a parte dela, mas a população também pode ajudar essas outras pessoas que estão aqui e estão precisando demais, viu, Silvie?